e agora colocar a média aqui ó certo então a média quem lembra né igual média média diferente de media tá igual média só que aqui o que acontece ó você aqui nota 1 nota 2 isso aqui não faz parte da média quem faz parte nota 3 que que eu faço agora seguro control e clico em cima da nota 3 ó olha que interessante C4 2.4 ou seja de C4 a D4 ponto e vírgula significa o que e e né H4 ou seja C4 D4 e H4 vou fechar o parênteses 4.9 vou aumentar aqui o o texto certo tá vou pegar aqui ajeitar a formatação ok e para a gente finalizar agora essa parte do calc a gente nós vamos ver agora a questão da a situação a situação para usar a situação para a situação a gente vai utilizar uma fórmula chamada é uma fórmula chamada se ok então toda a função começa com igual o nome dessa forma é se abre parênteses então nesse primeiro espaço eu vou ter o que o critério depois eu vou dizer o que vai acontecer se esse critério for verdadeiro depois eu vou ter se esse critério for falso e fecha parênteses certo a por exemplo vamos pegar um exemplo um exemplo simples é digamos se a média vamos dizer aqui né os nossos critérios vamos colocar por isso expresso e a gente vê depois como fica lá se a média se a média for maior ou igual a 7 o rapaz foi aprovado se ele não tiver sido aprovado ele só pode ter sido o que reprovado ok e fecha parênteses não sei como é que eu coloco isso lá no meu é na minha planilha muito simples gente muito simples vem aqui ó igual se abre parênteses quem eu quero saber na média se a média se a média for maior ou igual a 7 então certo vai ser o que ó aprovado aprovado toda vez que eu for colocar texto gente dentro de uma uma função ele vai estar entre aspas duplas do mesmo jeito que o critério lá anteriormente certo então eu venho aqui ó aspas dupla e boto lá ó aprovado fecha aspas dupla ponto e vírgula esse primeiro ponto e vírgula da função sim significa o que? então se a célula que está a média for maior ou igual a 7 então vai ser aprovado se não ou seja o segundo ponto e vírgula eu leria como se não se não reprovado fecha aspas dupla fecha o parênteses e aperta o enter olha que coisa linda apareceu aí o reprovado e aqui embaixo ó eu vou descendo todo mundo ó eita que tem gente reprovado meu Deus certo então gente basicamente é isso daí certo reprovado aprovado se mudar aqui a média professor por exemplo digamos que essa nota 1 aqui o menino na verdade tirou 9 olha só já foi para a média 7 já mudou para aprovado ok professor mas assim aprovado reprovado é e se eu quisesse é por exemplo não queria fazer aprovado queria primeiro fazer o critério para reprovado como é que eu posso organizar isso mesmo jeito primeira coisa vamos apagar logo isso aqui como é que começa igual se abre parênteses certo e eu vou lá ó se a média for menor que 7 ponto e vírgula abre aspa dupla aprovado se não ponto e vírgula né acompanha aqui se não opa perdão na verdade agora como é menor que 7 então se for verdade que a média é menor que 7 ele vai ser primeiro o que? reprovado fecha aspa dupla ponto e vírgula aí agora se não for reprovado pode ser o que? aprovado fecha aspa dupla enter então gente dá na mesma coisa certo você pode você pode é como algumas operações matemáticas né a ordem multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto então você pode fazer o primeiro reprovado depois aprovado ou o jeito que você quiser e eu estou falando esse aqui é um exemplo com aprovado e reprovado mas você poderia fazer com qualquer outra coisa desejasse tá isso não não dificultaria em nada a sua vida tá pra terminar vou logo salvar né aqui minha minha planilha né salvei e salvar pronto se eu quiser imprimir a parte de impressão não muda muita coisa certo o que é interessante é quando eu tenho uma planilha grande assim ó o que que eu posso fazer? eu posso alterar o formato né dela no caso da minha página eu venho aqui eu vou fechar aqui ó formatar página e altero aqui em página a minha paisagem posso colocar borda plano de fundo note que tem aparecido aí quando a gente manda imprimir ó fica aparecendo assim ó exemplo 2 se formatação página 1 certo? pra gente tirar esse cabeçalho a gente vem lá em formatar página cabeçalho desativa o cabeçalho e vem rodapé e desativa o rodapé certo? vou voltando lá pra página posso colocar ele em paisagem certo? deitadinho posso alterar por exemplo as margens se eu quiser se a minha planilha é muito grande eu quero que caiba mesmo uma única folha posso diminuir as margens posso utilizar aquele recurso de escala lá do visualizar impressão certo? aqui tem uma opção horizontal e vertical certo? que é pra o que? pra você ó alinhar toda a sua planilha no meio aqui na parte horizontal ou verticalmente certo? vou deixar marcadas as duas opções posso colocar bordas certo? na minha página plano de fundo na minha página também vou clicar aqui em ok quando eu for lá e imprimir olha a diferença certo? ele centralizou a minha planilha eu posso aqui por exemplo volto aqui ó vou fechar aqui venho aqui visualizar impressão eu vou aumentar a escala pra ele ocupar mais espaço da minha página fechei vou imprimir ó note que ele já tá ocupando um pouco mais de espaço na minha página todas as páginas 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 do jeito que você quiser aquilo que a gente já tinha conversado antes certo? lá no LibreOffice War não imprimir páginas em branco já tá marcado por padrão e as opções da sua impressora certo? caso você tenha queira utilizar enfim ok? terminei aqui o esquema todinho ó botei tem aqui embaixo ó ok certo? no caso aqui eu vou cancelar porque eu não vou imprimir isso aqui sim pessoal antes que eu esqueça né você colocou lá as regras dentro da formatação condicional mas caso você queira por exemplo editar ou apagar é bem simples certo? vem aqui em formatação condicional tem aqui gerenciar ele vai mostrar as regras certo? se você quiser editar não quero menor que 5 quero menor que 6 vou lá e altero certo? cancela aqui ou também posso remover tá? por exemplo digamos eu vou remover ali dessas primeiras eu clico aqui em cima e clico em remover e tá resolvido certo? ele tira lá a minha formatação eu posso colocar do jeito que eu quiser tem outras opções aqui também que vocês podem utilizar e podem se aventurar tá? agradeço certo? a vossa atenção cordialidade gentileza tá? como diria o Pernalonga por hoje é só pessoal dúvidas, elogios, sugestões e reclamações meu e-mail tá aí disponível prof.pedrogabi.gmail.com gente tchau xixa Deus abençoe a todos até a próxima aula